Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania de Campinas. Para dar início à nossa Semana Jurídica, estamos aí na décima edição. Para a gente é realmente um momento muito significante, muito bacana do ano, porque todos nós nos envolvemos aqui da diretoria em montar a programação. Então, para a gente, temos muito carinho por essa organização, porque também sabemos, eu sou professora, que é uma semana que atrai também muitos que ainda estão na faculdade, por causa das horas da atividade. Então, é muito bacana porque fica esse momento mesmo de uma conexão, digamos assim, com as alunas, os alunos que estão ainda na faculdade. Eu vou chamar a nossa palestrante de hoje, vou pedir para que ela entre aqui, ela vai sentar ao meu lado, tá? Vou pedir para que nós a recebamos, então, com uma salva de palmas, né? Doutora Ana Carolina Maçom. A doutora Ana Carolina Maçom é doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, é professora de Direito Tributário do G7 Jurídico, cursinho preparatório, é autora de várias obras jurídicas e é procuradora da Fazenda Nacional. Nós comentamos um pouquinho sobre isso, ela vai falar mais da experiência dela para vocês. Foi uma pergunta que eu fiz para ela, doutora Ana Carolina, mas isso foi algo que fez parte de um planejamento? Porque, às vezes, a gente não imagina a advocacia ou atos de advocacia na vida pública. A gente tem aquela noção apenas, né, da advocacia privada. Então, é com imenso prazer que a gente te recebe aqui na Casa da Advocacia. Fique à vontade, pode falar do púlpito, pode falar da mesa, da forma pela qual você quiser. Quero agradecer a doutora Luciana pelo convite, obrigada pela presença de todos aqui. E eu não respondi a pergunta porque queria responder também conversando com vocês a respeito dessa carreira, que muitos não têm tanta familiaridade, assim como eu não tinha na época da faculdade, também quando comecei na advocacia e vou pra lá. A gente tem essa, principalmente à noite, eu tinha trauma, ele estava sentado falando. Eu estudei uma parte no período noturno e aí, toda vez que alguém estava sentado, parecia que me puxava pra querer também sentar e dormir na minha cama. Então, não quero isso hoje aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E quero conversar hoje com todos os presentes um pouco sobre a trajetória até a Procuradoria da Fazenda Nacional e um pouquinho sobre como é a Procuradoria da Fazenda Nacional como carreira. Eu acho que muita gente aqui não sabe, mas o Procurador da Fazenda Nacional, ele é, sobretudo, um advogado. Eu fiz a OAB e eu pago a OAB ainda e venho aqui votar, participo ativamente. Nós, inclusive, em algumas situações precisamos da Comissão de Prerrogativas da OAB para atuar a nosso favor, porque também temos situações corriqueiras na advocacia pública em que se faz necessária essa presença, infelizmente, mas temos esse respaldo. Então, sou também OAB 258030 do Estado de São Paulo. E me formei aqui em Campinas, na PUC de Campinas, depois segui carreira acadêmica fazendo mestrado e doutorado na PUC de São Paulo. Mas respondendo, em primeiro lugar, a sua pergunta, né? Primeiro, por que eu fiz a carreira no Direito? E, segundo, por que eu fui para a Procuradoria da Fazenda Nacional e não para qualquer outra carreira? Eu brinco com os meus alunos que todo mundo que está na carreira da advocacia ou que quer prestar concurso público precisa de um momento de desespero. Um momento em que você senta e fala assim, olha, não é isso que eu quero para mim. Eu não quero mais passar pelo que eu estou passando. E eu pego esse meu momento, um momento da minha infância já, que a gente estava sentado num restaurante do shopping e a minha mãe pediu um misto quente para a gente. A gente dividiu, eu e minha irmã, e minha irmã pediu um segundo misto quente. E a minha mãe chutou ela por baixo da mesa e disse, você não está com fome para a atendente. A atendente falou, imagina, eu trago rapidinho. E a minha mãe falava, não, ela não está com fome. E a moça trouxe o segundo misto quente. E a minha mãe pagou o segundo misto quente e no final disse para a gente, filha, a gente não tinha dinheiro para o segundo. Então, agora a gente volta a pé. E nós andamos quatro quilômetros até em casa. E nesse dia, a minha mãe só estudou até a quarta série, eu até me emociono. Nesse dia, esse é o meu momento do desespero, eu digo. Porque todas as vezes em que qualquer situação, quando eu estudava para a OAB, quando eu estudava para a Procuradoria da Fazenda, se eu tivesse desmotivada, se eu não quisesse acordar, se eu tivesse assim, eu falava, não, eu não quero passar por aquilo de novo. E não é porque fiquei, ai, nossa, temos que ter um drama na nossa vida. Não, é um momento de desespero qualquer. Não precisa ser uma dificuldade financeira, não precisa ser nada relacionado a isso. Pode ser alguém da sua família que não te apoia, pode ser uma briga com um namorado, pode ser qualquer coisa. É um momento que você fala, eu não quero isso para mim, eu quero algo diferente. E nesse momento, eu decidi que eu ia ter uma carreira que me sustentasse, que pudesse mudar também a vida da minha mãe. Porque nessa fase, meu pai ainda fazia faculdade, ele se formou advogado. Por coincidência do destino, meu pai fez contabilidade, depois advocacia, e hoje ele advoga na área tributária. Todo mundo fala que eu fui procuradora por causa dele, mas ele não era advogado ainda não. Então, não foi por isso. Então, nesse momento, eu decidi que eu queria fazer uma carreira que fosse consolidada, que trouxesse algo para a minha vida, que mudasse essa trajetória da minha família. Meu pai foi o primeiro da família a se formar. E depois, claro, eu estou seguindo os passos dele com muito orgulho. Mas a Procuradoria da Fazenda Nacional é outra história, porque na nossa época, nós conversávamos a respeito, antes de eu chegar aqui, e a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, a gente não tinha informação de hoje. Então, quando nós pensávamos em concursos públicos e pensávamos em carreiras possíveis, ainda que, mesmo advogando, ou para onde eu vou, vou para o criminal, nós não tínhamos tantos elementos. Nós tínhamos aqueles contatos diários, com quem você está estagiando, um professor da faculdade que te dava uma indicação, algo nesse sentido. Então, a ideia que eu tinha é, se eu fosse prestar concurso público, eu ia prestar magistratura. Mas aí, por coincidência do destino, lá no meio da faculdade, veio a emenda 45, que trouxe a regra dos três anos de prática jurídica para os concursos da magistratura do Ministério Público. E, um pouquinho mais para o finalzinho, falaram, não, esses três anos têm que ser depois da faculdade. Só que eu vinha dessa família, e a gente tinha algumas dificuldades, eu era monitora na PUC para ajudar com a bolsa, e eu falei, não, é isso que eu quero para mim. E o momento de desespero vai de novo. E eu falei, o que eu posso prestar antes? O que eu posso fazer antes? Eu posso trabalhar nisso, naquilo? Enfim, fiquei pensando nas minhas possibilidades. E nisso chegou a notícia para nós de que a AGU iria abrir os concursos, porque a carreira da AGU, para quem não é familiarizado, tem três carreiras diferentes. A própria AGU, a Procuradoria Federal, que cuida das autarquias, e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Aí eu pensei, vou prestar os três ou não? Como decido? Pensei, vou fazer uma só com tudo que eu puder. E das três carreiras, a que me atraiu foi a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, para lá, eu direcionei todo o meu desespero, força, foco e tudo que tinha na época para essa perspectiva. E fui aprovada. Estou lá na Procuradoria desde 2008. Então, já tem aí, vou fazer 15 anos agora, de Procuradoria da Fazenda Nacional, com muito orgulho. E essa ideia de que eu tinha de prestar outro concurso depois foi embora, quando eu entrei na carreira. E é por isso que eu venho aqui, com tanta animação, conversar, falar um pouco sobre como funciona a Procuradoria da Fazenda, sobre a nossa realidade hoje e os nossos desafios, que foi o tema proposto pela doutora Luciana, porque é uma carreira que cheguei lá... Na verdade, eu brincava, e olha só como a vida traz, né? A gente fala... Eu falei, a gente gosta que para cima cai na testa. E eu falava assim... Ah, não. Se eu passar, eu vou para onde for. Aquela ideia. Vou para qualquer estado do Brasil, vou para qualquer cargo. Eu posso até bater carimbo. Eu sempre falava isso. Eu posso até bater carimbo, mas se eu passar, eu vou na maior felicidade. Aí, no fim das contas, não fui para nenhum lugar. Vim parar em Campinas mesmo, graças a Deus. A minha classificação permitiu que eu escolhesse Campinas. Mas eu fiquei um bom tempo batendo carimbo. Vou falar que a gente pegou um acervo gigantesco, né? De concursos anteriores. E a gente batia ciência em dois, três mil processos quando eu entrei na carreira. E demorei para pegar o amor que eu tenho hoje. Porque a carreira que eu entrei é muito diferente da carreira que alguém hoje, se interessar porventura por essa carreira, encontraria. Uma carreira que falo, assim, com muito orgulho. Por quê? Porque ela foi transformada por uma geração que veio com muita dedicação. Eu creio que qualquer pessoa que advogue na área tributária ou que tenha um pouco de conhecimento da área tributária sabe o quão especializada é essa área. Sabe que... Ah, você prestou concurso, mas você estuda todo dia. E o advogado tributário estuda todo dia. Então, se vocês estiverem com essa... Essa percepção. Ah, quero fazer isso para a minha vida. Tenha noção de que vai estudar para sempre. E isso é um prazer. Não é uma... Não é nada que eu falo com desprezo. Não. É algo que eu gosto muito porque é desafiador e te faz se renovar todo dia. Então, quando eu entrei na Procuradoria da Fazenda Nacional, nós fazíamos 3 mil processos de comarcas estaduais diversas. Pegava o motorista, o motorista te deixava lá, você voltava no final da tarde com 3 mil processos e no dia seguinte ia para outra comarca buscar mais um pouco. E a gente mandava ofício via papel, você precisasse de um modelo, você conversava com o cara da sala do lado e era uma coisa bem diferente do que existe hoje. Inclusive, assim, existiam certos locais que são unidades de difícil provimento na Procuradoria da Fazenda Nacional e existe uma briga e o último vai para lá. O último vai para a unidade de difícil provimento porque ele ganha pontos depois para ser removido para outro lugar. E hoje nós temos uma realidade diferente. Eu fiquei 13 anos trabalhando em Campinas, na Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Campinas. E um pouco antes da pandemia já iniciaram um processo de desterritorização, que é o que a gente chama hoje. Então, nós temos hoje grupos desterritorializados. Ou seja, um procurador que mora em Campinas, ele trabalha processos tanto do estado de São Paulo como do Mato Grosso do Sul. E ele faz processo de ponta porã, faz processo de assuntos diversos, de santos, pena de perdimento. E eu acho que esse, se eu tivesse que falar sobre um desafio da carreira, eu creio que seja esse. Porque você precisa ser um especialista em assuntos diversos, em coisas diversas. Você vai falar de imposto de renda, mas você vai falar sobre contribuições, você vai falar sobre pena de perdimento de um bem e coisas que exigem de você dedicação. Mas o grupo desterritorializado é a realidade da instituição agora. Então, nós temos, claro, os órgãos centrais lá em Brasília, nós temos em São Paulo procuradorias físicas, nós ainda temos um prédio físico aqui em Campinas, mas com dois procuradores trabalhando lá para manter a estrutura mínima. A parte dos procuradores trabalha virtualmente num grupo desterritorializado. Então, a partir do momento, isso foi pré-pandemia, não foi depois. É algo que todo mundo acha que veio porque a gente estava lá remoto, precisando trabalhar em casa, enfim, não. Já era uma realidade de todo mundo, já tinha essa estrutura para trabalhar em casa antes da pandemia começar. E, claro, era opcional na época, você podia trabalhar em casa ou na estrutura física, e acabou virando um meio de se racionalizar o trabalho. E também de se especializar o trabalho, que é algo que todo advogado tem que ter em mente. Nós trabalhamos melhor como somos especialistas em determinado assunto. Então, seja qual for o nicho que vocês pretendam trabalhar ou que trabalhem hoje, a nossa especialização em algo é o que nos torna melhores. É aquilo que faz com que o cliente vá lá te procurar, ainda que o meu cliente seja a União, eu preciso defendê-lo da melhor maneira possível. Então, acho que essa é a nossa perspectiva como procurador da Fazenda Nacional e como advogado, seja da área tributária, seja de qualquer lugar. Então, dentro dessa estrutura que eu trabalho hoje, por exemplo, nós temos pessoas especialistas em direito aduaneiro, nós temos pessoas especialistas em contribuições. E eu, por ser uma das mais novas, fiquei no grupo geral que pega de tudo. Então, a gente ainda não tem esse benefício de ficar num nicho em que faz o mesmo tema todos os dias, mas um dia eu chego lá. Eu estou, assim, muito feliz com a atuação num setor diferente da execução fiscal, que foi um lugar que eu trabalhei por muitos anos. E se eu tivesse que falar sobre a procuradoria, sobre as coisas mais legais que a procuradoria tem feito nos últimos tempos, um deles é essa desterritorização, permitir um trabalho mais racional, reduzir os custos também, porque nós tínhamos uma estrutura de predial gigantesca com muita gente, com segurança o dia todo. Enfim, já tivemos uma invasão na procuradoria. Essa é uma outra história interessante da minha vida de concursada. O meu momento de medo foi esse, digamos assim. Nós tivemos uma invasão de contribuintes na sede e eles invadiram esse relacionamento, assim, com machadinhos. Aí a polícia foi chamada, enfim, a gente trancadinho lá na sala esperando chegar e demorou um tempão. Falei, ah, quando chegar meu carro não está mais lá, mas estava assim, foi tudo bem, graças a Deus. Esse foi só um dos momentos. E nós temos na procuradoria uma coisa muito interessante, que é algo que vocês vão vivenciar como advogados na área tributária, se porventura forem para essa vertente, que é a redução da litigiosidade. Uma coisa que tem marcado a nossa atuação desde 2016 para cá. E é aqui que, desde 2016 para cá, que eu posso dizer que a gente teve uma nova carreira. E é aí que, se algum dia eu tive dúvida se eu queria sair ou não, eu não quero nunca mais, porque é maravilhoso trabalhar dessa forma. Trabalhar com redução de litigiosidade. Para quem é advogado, fala, ah, eu venho aqui para brigar. Ninguém quer brigar. Se o cara que não acorda, eu toço, está ótimo. Se for bom para todo mundo, por que não? E não é porque é fazenda pública que isso não está na nossa cabeça. Então, a redução da litigiosidade, ela vem como um benefício para todo mundo. É para a união, é para o advogado, é para o cliente que consegue finalmente pagar aquela dívida que estava lá faz um tempão e não tinha como pagar. Aí vem um programa melhor para ele, uma transação. é aquela execução que está lá inundando o judiciário sem trazer nenhum benefício para ninguém e ela deixa de existir. Então, nós temos todas essas circunstâncias que se fazem presente hoje. Então, nós temos um regime diferenciado de cobrança de dívida, tem transação fiscal. São coisas que fazem com que a gente necessariamente tenha que se atualizar frequentemente, mas que traz benefícios para a sociedade como um todo. e também tem a questão da facilidade de comunicação. Então, nem sempre o contribuinte vai ter coragem de perguntar para você as coisas. Ele chega, ele procura no Google, ele vai, pergunta para você como advogada, o que você me orienta? E você fala, poxa, mas eu não sei, nesse momento eu preciso olhar melhor a sua situação, preciso olhar melhor como é a sua dívida. Vamos entrar lá no portal do regularismo, vamos ver quais são as suas opções. e isso acaba melhorando o relacionamento também do advogado com o cliente que consegue prestar uma situação melhor. Olha, as suas possibilidades legais são essas, porque infelizmente a gente também lida com muitas situações em que a pessoa se vê enganada por um profissional que deveria ajudá-lo. Então, ela vem com aquelas ideias mirabolantes, então a gente sempre brinca, se sou bom demais para você é fraude, porque geralmente é, aí você precisa se resguardar e resguardar também o seu cliente, é lógico, para prestar para ele uma coisa que é real, porque muitas vezes a pessoa se vê envolvida em uma instituição muito maior, além de uma fraude tributária, um vai responder criminalmente por uma coisa que ele comprou legitimamente de alguém e ainda gastou dinheiro com isso, a dívida dele continua lá e ele está respondendo por muitas outras coisas porque optou pelo caminho mais fácil. Então, combate à fraude é uma das nossas maiores dificuldades e esclarecer que não tem mecanismos milagrosos de pagamento de dívidas, então se apareceu alguma coisa milagrosa, provavelmente não é verdadeiro e se você quiser saber se é verdadeiro ou não, hoje essa informação é muito acessível e cada vez mais a preocupação é transformar não só acessível, mas também didática. Então, não basta você entrar lá, só que você não entende nada daquilo. Está lá uma orientação totalmente, entra na lei X, na instrução normativa X, na circular do CQQ, e você não tem nem o que falar para o seu cliente ou agente também para orientar um contribuinte para regularizar a situação. que muitas vezes é simples de fazer e não consegue, por quê? Porque a informação não chega e é uma coisa que a gente precisa se preocupar como estudante e como advogado, em estar presente e estudar de verdade, porque o uso do celular hoje nos transforma em pessoas que não estão concentradas naquele momento e se você tiver essa percepção de estar presente, de estudar efetivamente aquilo que você se dispõe, o resultado final que você traz para o seu cliente, no meu caso, a União, mas qualquer cliente, é um resultado satisfatório, mas você precisa se doar para aquilo. Eu brinco porque gosto de correr maratona, a gente gosta de sofrer um pouco, gosta de estudar, gosta de sofrer, e a gente treina lá, vai correr no taquarau de sábado, fica lá dando 300 voltas e o pessoal fala nossa, você está cansada? Não, estou cansada durante a semana quando estou lendo 300 circulares, instruções informativas, enfim. Aí quando eu pergunto reforma tributária, vou esperar para ver, aí eu vejo, falo sobre a minha opinião, porque daí eu vou lidar com fatos reais e vou estudar coisas reais e vou me dar 100% para aquilo, para fazer o melhor serviço possível. Então, o que cansa? O que cansa é a gente se doar, mas faz parte do que a gente escolheu para fazer. e é por isso que eu tenho tanto orgulho de pertencer à instituição, porque dentro dela e para muitas pessoas, se você perguntar qual é a visão que você tem da Procuradoria da Fazenda Nacional, qual é a visão que você tem da Procuradoria da Fazenda Nacional? Olha eu botando ela. Eu tinha comentado com ela que quando a gente pensava, na minha geração ou as passadas, as anteriores, quando a gente pensava em advocacia pública, o mais próximo da gente acabava sendo a Defensoria Pública, porque como tinha a opção do convênio, hoje que a gente, acompanhando até mais de perto, até mesmo por conta aqui da UAB, que a gente sabe mais da atuação para mim, para a minha geração foi isso. E essa proximidade que nós temos hoje com os cursos de direito, com os advogados, enfim, nós fazemos esse contato, faz com que as pessoas percebam que essa carreira também é uma carreira que atua conjuntamente com a advocacia, porque o nosso interesse é que o débito seja pago, o nosso interesse é que o contribuinte consiga resolver a situação dele. Eu nunca, na minha vida, me neguei a atender ninguém, hoje nós não temos mais esse tipo de coisa, eu me lembro quando eu comecei, nós íamos para as comacas, principalmente Serra Negra, eu acho que alguém no cartório vazava que a gente estava lá, porque toda vez tinha uma pilinha quando a gente chegava e tudo bem, nossa função é essa também, nossa função é mediar o conflito e evitar que ele aconteça, se possível, é claro que tem sonegação, todo mundo sabe disso e é para isso que a gente tem que tratar de maneira diferente, essa é a grande vertente da transação tributária, por que a gente trata diferente certos contribuintes? Por causa do histórico desse contribuinte, então, ele tem condição de pagar, mas não está querendo pagar, por quê? E aquele que não tem condição de pagar? Eles não estão em situações iguais, então nós temos que ter descontos diferentes para essas pessoas e não aquela coisa indistinta, vai todo mundo parcelar em 200 vezes com desconto de não sei quem, não, cada um é único, assim como nós somos únicos e a sua situação vai ser analisada de maneira individual, se possível, claro, o pessoal já faz tudo hoje, a gente tem robozinho para muita coisa e aí a sua situação vai ser informada, claro, usando, está vendo, o lado bom da tecnologia trazendo para essa situação, mas é o que mais me impressiona, que é o que eu ia comentar aqui, o que mais me impressiona na carreira é a vontade dos procuradores de estar lá e de fazer crescer a instituição, então é por isso que nós, é uma carreira bem recente, assim, então nós temos muita gente nova, mesmo que eu seja nova, mas as pessoas são muito novas e todo mundo vem com essa intenção de contribuir, nós, eu estava lendo, nós somos em 2 mil no país, 56% homens, uma carreira ainda mais masculina do que feminina, 44% mulheres, na AGU já equipara, mas na Procuradoria da Fazenda Nacional acho que o tributário ainda tem essa, o pessoal, não sei, enfim, mas a Procuradoria, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional hoje é uma mulher, então também temos essa questão da liderança feminina melhorando, mas o que mais me impressiona é esse, 15% da carreira terminou a faculdade, fez o concurso e parou de estudar, 15%, o que é muito pouco, a maior parte continua estudando, continua se especializando, continua trazendo isso para a carreira, e isso é o que faz a diferença nos números, nos resultados, e isso não é para a Procuradoria da Fazenda Nacional que eu falo, eu falo com orgulho, lógico, mas é para todas as pessoas, então se você colocar lá uma intenção, uma vontade, colocar mais do que aquilo que foi pedido de você, não é, ai, professor, mede assim, estou nem aí, que bom, né? Ou então seu cliente pediu um trabalho, você fala, vou pegar aqui um modelo, vou entregar isso aqui, ai, vou perguntar para o chat, sei lá, eu não sei usar essas coisas ainda, mas eu vou perguntar lá e ele vai fazer para mim, hoje existe, né, essa possibilidade, isso não vai trazer o resultado que você busca e o que o seu cliente precisa, isso não vai te fazer ser melhor, o que te faz ser melhor é dar mais daquilo que está sendo pedido, se o professor pediu para ler um livro, ler dois, compara mais um, está te pedindo uma redação de três linhas, faz quatro, porque é isso que vai fazer a diferença, quando eu estava na faculdade e queria mais para a minha vida, eu dava mais, eu estudava no intervalo, eu voltava para o estágio, estudava, quando eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, eu almoçava lendo, porque eu queria fazer concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, e você sabe que eu tive um azar nesse percurso, o meu primeiro concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional é o mesmo, tá gente, mas foi o primeiro, olha só o que aconteceu, nós fizemos a prova em São Paulo e era separado por ordem alfabética, então as pessoas com a letra A, no meu caso, numa escola lá na Zona Norte, a letra B em outra escola e a letra C, eu sei que na letra V, no meio da prova, caiu uma árvore centenária em cima da escola em que estava sendo realizada a prova, alguém ficou sabendo dessa história, não? É uma história que todo mundo conta para concurseiro e é verdade, foi na minha prova, então no meio da prova caiu o ar, o pessoal que estava fazendo prova saiu correndo e largou tudo lá e tinha grávidas, enfim, foi aquele caos e as pessoas obviamente se comunicaram, apesar dos fiscais terem falado que estava tudo bem, que a estrutura da escola estava boa, que eles podiam voltar para fazer prova, todo mundo foi conduzido de volta, eles fizeram a prova, mas as pessoas se comunicaram e aí anularam essa fase do concurso mesmo para quem já estava na segunda fase. Então nós tivemos que fazer de novo, esse foi o meu percalço, digamos assim, dessa prova e eu voltei muito desanimada por fazer de novo porque eu tinha achado muito difícil, então essa é outra dica que eu tenho, não é porque é difícil que não vai dar certo porque todo mundo está achando difícil, não é só você, apesar da sua história ser única, cada um tem a sua dificuldade, eu creio que tem muita gente que tem uma situação mais privilegiada e que bom, eu fico feliz que essa pessoa tenha essa situação mais privilegiada, mas que ela pegue essa situação para transformar também e quem não tem vai ter que lidar com a sua diversidade, não tem como, a gente não vai negociar, não vai, infelizmente, gostaria de ajudar e ajudo algumas pessoas, claro, quando estão prestando concursos e precisam de livros, enfim, eu fiz isso um compromisso meu quando fui aprovada porque sei da dificuldade que é e tive ajuda também, então isso foi muito importante na minha trajetória, quero fazer o mesmo por outras pessoas, então usa isso, usa isso para transformar, seja lá o que você decidir fazer, então se na Procuradoria da Fazenda Nossa, eu não vim aqui falar da Procuradoria, mas esses são os desafios de todos nós, como advogados, como estudantes de direito, nós precisamos estar lá 100%, dispostos a mudar a realidade para nós, para o nosso cliente, seja ele qual for, isso não vai mudar independentemente de onde você estiver trabalhando e se você quiser mudar a sua realidade, você consegue, então brevemente, doutora Luciana, é isso que eu vim compartilhar com vocês, é uma conversa curta mesmo porque sei que todos aqui têm os horários e estão muito cansados e estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem, obrigada. Em geral, nós, se a doutora permitir, geralmente a gente abre para perguntas, especialmente aqueles que estão aqui e têm esse interesse, podem ter essas perguntas, então, podem ficar à vontade quem quiser perguntar, eu espero a vez para daí fazer duas perguntas também para a doutora Ana Carolina. Alguém quer se manifestar? Quer fazer alguma pergunta? Eu replico? Pode falar. Está ligado? Está ligado? Vocês estão me ouvindo? Então, para quem não entendeu a pergunta que ele fez, os contribuintes, eles são classificados em ratings. Então, ele pode ser um rating A, que é uma pessoa que tem condição de pagar esse débito, a gente chama de débito recuperável, um contribuinte B, que provavelmente tem patrimônio para pagar, o C, que está lá quase negativo, e o D, que é um irrecuperável, que é uma pessoa que não tem condição de pagar. Então, quando a gente coloca esses contribuintes comparando as suas possibilidades de pagamento, nós tratamos ele de maneira diferente, principalmente na questão da transação tributária. Por quê? Porque quem tem condição de pagar, que tem patrimônio conhecido, deve contribuir mais do que aquele que, sabiamente, não tem condição nenhuma de contribuir. mas no caso da sua pergunta, os ratings, eles vêm de muitos elementos, e com o cruzamento de dados, os, assim, o rating, ele é geralmente muito fiel. É claro que existe a possibilidade de questioná-lo. Então, por exemplo, o contribuinte está lá como um rating B, mas esse patrimônio está totalmente comprometido, ele não tem como fazer esse tipo de pagamento, não é um crédito provavelmente recuperável, ele é quase um irrecuperável, por exemplo. Ele tinha que estar lá no D, ele não tinha que estar no B. E existe como questionar isso para poder enquadrar esse débito num lugar que seja realmente adaptado, mas para isso o contribuinte manda os documentos, porque o que nós temos são os dados, lógico, do cruzamento, enfim, dados declarados para receita, e esse tipo de informação. E o contribuinte é que vai ter que trazer os outros dados para provar o contrário. para poder enquadrá-lo num outro tipo de rating, óbvio. É possível pedir essa revisão. Mais alguém? Mesmo que seja a pergunta da carreira, se alguém quiser fazer, também podem ficar à vontade. Não? Doutora, vai mais ou menos na linha do que foi perguntado. a terceira região, que é basicamente com os estados que vocês trabalham, Mato Grosso do Sul e São Paulo, eu ia perguntar a respeito disso. Já que tem uma parte dos profissionais da carreira que vão ficar ainda entendendo de tudo um pouco em razão das demandas, se uma perspectiva em relação à região, à terceira região e o país ou até mesmo os dois estados da terceira região. Existe uma discrepância, é mais fácil trabalhar na terceira região, porque eu acho que deve ser um mito também de concurso público que a gente tem, acho que desde a minha época, que se carregava, que às vezes as regiões menos populosas ou tem menos trabalho ou o concurso de repente acaba ficando mais fácil porque tem menos procura, enfim. então acho que são assim alguns comentários que a gente ouvia muito na minha época, não sei se isso diminuiu ou se faz algum sentido, porque a nossa região é muito populosa, as regiões da terceira região. Para nós, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, as vagas são muito maiores nos estados em que a demanda de processos é maior. Então, como hoje tudo é virtualizado, todo processo que entra ele tem um valor, um computador consegue consolidar essas informações, se consegue saber em que local eu preciso de mais pessoas trabalhando, em que local os assuntos se repetem hoje até a classificação dos processos pode ser feita por assunto. Então, em que local tem demandas propostas em massa sobre determinado assunto, para onde eu direciono e é assim que eles vão remanejando os procuradores porque como é desterritorializado consegue fazer isso. Mas as vagas sempre foram maiores para os estados mais populosos em razão da própria demanda. Inclusive, na nossa carreira, os estados do Nordeste são os mais difíceis de se conseguir vaga porque tem menos e o pessoal que foi para lá fica até aposentar e como é uma carreira de gente nova, o pessoal não aposenta e continua ocupando esse local até se criarem novas vagas. Como tem concurso em andamento, fase oral agora, a provável reformulação para quem pedir remoção. Mas eu estou feliz aqui, aqui é ótimo. Que bom. E também a questão, a doutora falou dessa visão de negociar, de conversar, de negociar. para o contribuinte é um caminho que é de fácil entendimento, ele tem o encaixe ou ele se apresenta para tentar negociar, para tentar conversar, ele se sente participante disso, muitos aceitam a negociação ou querem demandar, porque a doutora falou num número muito significativo lá, em outros anos, de 3 mil processos. para o procurador ter acesso e se manifestar. Isso em relação à atualidade e essas possibilidades de negociação. Então, quem atua na negociação é um outro setor. Então, seria uma área separada que não é a que eu trabalho, que é a defesa da união. Eu trabalho quando você entra com uma ação de repetição de indébito ou um mandato de segurança contra a união, eu vou participar desse tipo de atuação e muitos colegas estão também nesse grupo, que é um grupo gigantesco na terceira região. Agora, existe um grupo especializado nas dívidas, na negociação das dívidas. E, em agosto, agora, saiu uma nova portaria do atendimento ao contribuinte, que eu acho que é a maior dificuldade de quem labora na área tributária de ser bem atendido, de ser atendido por alguém que entende daquilo que você precisa solucionar e precisa ser atendido rapidamente, porque a demanda... Assim, meu pai advoga na área tributária, então, hoje, eu sei como é, apesar de não ter sido essa minha influência, eu sei como é difícil você ter um cliente te ligando, tentando solucionar o problema desse cliente e você não ter meios de solucionar esse problema, mesmo que o cliente tenha a intenção de solucioná-lo. E isso é frustrante. Como você consegue resolver isso? Isso era a maior demanda que eu sempre resumo, não fui bem atendido, não consigo ser atendido, não consigo ser atendido, tem aquela, não é nem não fui bem atendido, eu não estou conseguindo agendar o atendimento e olha o prazo aqui. Aí entra com uma ação porque não conseguiu falar com alguém da Receita ou, porque não tem a opção. E aí saiu agora a portaria em agosto, visando, inclusive, essa questão do atendimento presencial, se necessário, preferência para o virtual, mas presencial, se necessário, é por isso que estão mantendo as estruturas mínimas das unidades, porque se queria reduzir os prédios, existe toda essa questão do custo, de manutenção de um prédio sem ninguém trabalhando dentro desse prédio. por que manter as estruturas mínimas? Porque elas são necessárias, porque nós vamos precisar atender presencialmente alguém, e saiu agora essa portaria de agosto, a necessidade de regulamentar o atendimento via regularize também, mas facilitado, inclusive, direcionando internamente para que isso seja possível, também na Receita Federal, porque também tem a parte da Receita quando a gente fala de tributário, não só da Procuradoria, mas a parte da Procuradoria posso garantir que está muito bem estruturada para essa nova parte, para essa nova fase de atendimento. Ah, que bom. E a questão até da própria advocacia e o mundo virtual, doutora, e para os atos processuais como, por exemplo, audiências? Os procuradores veem, assim, uma grande dificuldade ou, em geral, o contribuinte, a população consegue estar ali, consegue se expressar pelos meios virtuais, virtuais, eu digo, apesar dessa reserva do presencial para o atendimento ou por um ponto de referência? Nós, assim, já fiz alguns atendimentos específicos virtuais na época que eu trabalhava com grandes devedores. Existe essa divisão, né, para quem está devendo muito, muito, e aí ele tem um acompanhamento especial, digamos assim. Agora até tem nome novo, mas na época eram grandes devedores. E a gente atendia muito virtualmente porque os advogados de São Paulo, enfim, o deslocamento é complicado e mantém esse tipo de atendimento. Mas se for presencial, eu creio que consegue trazer maiores, eu prefiro o presencial, eu gosto muito de ter o contato, eu acho que o que você absorve daquela reunião, inclusive mesmo a audiência, você vai na audiência e está lá na audiência, você olha a pessoa que está depondo, é uma coisa totalmente diferente de você estar lá num quadrinho desse tamanho sem sentir o nervosismo da pessoa ou mesmo... Então, tem o lado bom de você poder trabalhar em locais diferentes e você ter oportunidade de ver juízes diferentes e de trabalhar com advogados diferentes, mas falta, claro, essa percepção de contato, de, não sei, de visão. Talvez até para negociação seja um melhor, né, a pessoa se permita mais, né? É, a portaria, ela privilegia o atendimento à distância, até por causa da questão da desterritorização, a estrutura das unidades hoje é bem pequena, então, mas se for necessário o atendimento presencial, e agora isso vai ser a portaria recente de agosto, isso vai ser melhor, melhor prestado, né, esse serviço vai ser melhor prestado. Obrigada. Obrigada. Ainda hoje, a defesa já é do grupo desterritorializado, então, o delegado da Receita Federal de Campinas é o autoridade coatora, por exemplo, e a defesa ela é realizada, a defesa não, as informações, as informações do mandado de segurança elas vão ser prestadas pelo grupo do mandado de segurança, a não ser que seja uma questão específica de um lançamento específico, que seja de um grupo, exemplo, imposto de importação, tem um pessoal especialista em importação que vai fazer a defesa naquele mandado de segurança, se for algo geral, como acontece conosco, vem a defesa para o núcleo de informações e mandados de segurança. Então, eu creio que a desterritorialização ela também permite isso, mas a autoridade coatora continua sendo uma pessoa específica e a territorialidade continua mantida, na minha opinião, porque tem juízo já entendendo isso diferente, e vai, e aí não tem essa limitação territorial. Você acabaria influenciando, pois não. isso. Obrigado. 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 A gente está lá no serviço público, então a gente está como representante de um ente, devia estar lá à disposição para auxiliar, para esclarecer, claro que com limitações, porque senão a gente não conseguiria fazer o restante do serviço, mas não é assim que a gente quer que funcione. Essa era a maior reclamação, inclusive a votaria nova teve participação da OAB, porque existia realmente essa dificuldade de se conseguir uma boa comunicação, porque não é só você conseguir um agendamento e aí você ser atendido por um funcionário terceirizado que não tem acesso ao sistema e que não consegue prestar a informação que é necessária para resolver aquilo, mesmo que você consiga ser atendido. Então a tendência agora com a portaria nova é o atendimento ser mantido na modalidade à distância e quando necessário o presencial, mas garantido esse presencial quando necessário. e a ideia é que agora funcione, via regularize mesmo o pedido de agendamento com a especificidade de ser necessário um atendimento presencial, porque realmente foi o que eu disse, eu sou uma pessoa do presencial e muitas coisas são resolvidas no presencial, face a face, você explicando, não, o erro está aqui, não estou conseguindo demonstrar, né, falando ou destacando, não viram essa informação naquilo que eu anexei, ou então demora muito para juntar, enfim, tem muitas coisas, né, para nós também, a gente também tem às vezes uma dificuldade de comunicação com os outros órgãos, eu estou aí pendente de receber uma resposta de um ofício há 120 dias da Secretaria da União, então não é uma realidade só de quem quer falar conosco, mas a tendência agora é realmente melhorar essa situação com a portaria nova, inclusive nessa necessidade do atendimento presencial. Então, se inscreva no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, e ative o sincronismo presencial, e ative o sincronismo presencial para vocês. Sim. Eles querem limpar o site, é uma coisa que... O site está interativo demais com perguntas, né? Não precisa ser tão interativo assim. Não quero dar... Pode perguntar menos, né? Sim, sim. Então, tá bom. Obrigada. Doutora, acho que é uma pergunta aqui também. Obrigada. Obrigado. ele tem ele tem mas assim, eu digo quando existem esses indícios eles vêm geralmente de pontos bem confiáveis então você vê assim muita coisa a gente não descobre então se a gente descobre é porque alguma coisa geralmente traz essa informação até a procuradoria até hoje tem a responsabilidade na própria procuradoria o que a gente chama de par o processo administrativo de responsabilidade já no âmbito da procuradoria, tentando tirar um pouco dessa questão do judiciário e essa questão é muito interessante porque na procuradoria isso nem iria para o judiciário imagina a sua situação, se fosse no par que é o processo administrativo de atribuição de responsabilidade que hoje existe se fosse no administrativo quando você é intimado para responder porque que você não pode ser responsabilizado porque é para isso que você é intimado você já conseguiria resolver isso antes da dívida ser ajuizada então quando vai ajuizar você já demonstrou que aquele seu cliente enfim não, olha não faz parte mais da empresa desde não sei quando está desatualizada essa informação ele entrou com uma notificação extrajudicial para sair da empresa faz 200 anos existem muitas situações peguei um caso recente sobre isso até e a pessoa realmente não era responsável nessa situação mas já estava no judicial ele entrou com um procedimento comum mas porque abre a oportunidade e nem precisa chamar o juiz para essa decisão o procurador tem no caso da responsabilidade essa prerrogativa o que o procurador não tem e isso é uma diferença da independência funcional do Ministério Público da magistratura o procurador tem vinculação ao que ele diz em certas matérias então nós temos sobre o assunto X a defesa X você não pode deixar de mencionar o dispositivo X por quê? porque isso faz com que a defesa de primeira instância vincule quem defende a União num recurso extraordinário quando tiver falar que essa matéria foi pré-questionada então desde da base nós somos instruídos a falar sobre aquele dispositivo X ah não teve violação desse princípio constitucional por quê? porque daí eu consigo fazer o processo subir depois se o cara lá da primeira instância não alegou o juiz não apreciou quando chega lá em cima fala não foi pré-questionado não consigo apreciar esse recurso sobre essa perspectiva e isso dificulta como a carreira lógico quem atua lá não é a mesma pessoa que fez a defesa em primeira instância não teria como fazer isso então eu não tenho esse prerrogativo ah não eu acho irrelevante mencionar esse dispositivo ou o meu modelo não tem esse dispositivo esse problema do não existe essa possibilidade a carreira defende de uma maneira uniforme eu acho que isso é uma das grandes qualidades inclusive porque hoje com a tecnologia que nós temos se a gente não conseguir fazer um trabalho uniforme né tem que ser uma coisa mas nessas questões peculiares quando a gente recebe pra que você tenha uma ideia uma ação relacionada à responsabilidade ela vem pra mim com indicativo não do dispositivo mas assim análise de fatos então quer dizer que eu vou ter que analisar os fatos não é uma defesa mínima não é algo que eu vou ter que olhar lá pra ver o que eu tenho que alegar não análise de fatos e aí essa é a movimentação mas aí mas já existe o défico lançado em face dessas pessoas e a regularidade pedindo atendimento sim mas é por lá que se pede o agendamento da audiência com o procurador e aí vai ser definido vai marcar um horário pra ser atendido mesmo sendo talvez telepresencial pra ser mais rápido geralmente é mais rápido existe a possibilidade mas hoje tudo é por lá eu acho que eles centralizaram exatamente pra facilitar porque a pessoa ficava ah mas eu vou na receita vou na procuradoria não sei onde tá né aquela fica aquela tô no meio do caminho às vezes tá no limbo né não tá nem um nem no outro até pra gente quem fala sobre isso a gente não sabe então mas é que esse tipo de prova aí teria que ficar pro contribuinte vai todo mundo ficar com clientes peculiares né doutora os doutores com a união e a gente com as nossas demandas né vamos lá pra última pergunta Kaique então então existe uma portaria ela já eu não vou dizer que ela mudou é porque a perspectiva da procuradoria mudou mas antigamente pra se considerar um débito de pequeno valor se utilizava o limite de vinte mil então quando é que a execução não vai prosseguir quando ela tinha até vinte mil por quê porque não compensava direcionar o trabalho imagina nós somos em dois mil procuradores no país todo a gente atua em muitos processos então por semana eu recebo pelo menos trinta e eu faço defesa então eu tenho contestação apelação contra razões que eu que eu tava brincando o pessoal acha que entrou no serviço público só vou trabalhar de terça quarta e quinta imagina vai trabalhar de sábado domingo feriado porque não é assim que funciona se você quiser fazer um bom trabalho lógico sempre tem né essa dedicação pessoal mas a base é essa existia essa portaria que falava do valor de vinte mil e aí quando foi pra parte penal eles falaram assim poxa se a própria fazenda considera esse valor pequeno por que que a gente vai considerar como algo relevante mas é nessa perspectiva hoje já não existe necessariamente um vínculo a esse valor mas a perspectiva de recuperabilidade do crédito que são os ratings então mudou porque pode ser que vinte mil pra uma pessoa com pouco patrimônio seja muito mas vinte mil pra uma pessoa que tem um patrimônio gigantesco seja nada então aí não posso necessariamente considerar mas a jurisprudência vem dessa portaria da época que a gente usava essa essa noção objetiva de pequeno valor pra fim de prosseguimento ótimo doutora eu gostaria de agradecer imensamente eu acho que ter a perspectiva de falar da advocacia que também envolve os entes públicos é muito bom amplia ainda mais os nossos horizontes mas também ao mesmo tempo a gente conseguiu ver aqui que os dilemas que podem envolver as prerrogativas ou propriamente a atuação ou até mesmo os clientes e as argumentações são muito parecidos então eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença a sua disponibilidade é muito bacana poder trazer profissionais que possam falar das suas experiências a doutora também falou muito muito bem aí da trajetória como é que foi chegar até aí e que lógico se torna também inspiração muitas vezes para o que a gente quer seguir quando a gente está na universidade para direcionar o que a gente quer fazer mesmo já sendo profissionais e saber dos limites ainda que as profissões sejam profissões correlatas vamos dizer assim então eu agradeço imensamente em nome da OAB Campinas dizer que as portas estão abertas sempre que puder vir aqui será um prazer recebê-la agradeço em nome de todos nós do Paulo Braga o nosso vice-presidente do Cláudio Vieira nosso secretário-geral do André Amin nosso secretário-geral adjunto e da Estela Serafini a nossa tesoureira dizer a todas e a todos que a gente continuará até quinta-feira com a semana jurídica vamos falar um pouquinho aí de medidas atípicas da execução amanhã vamos falar na quarta-feira de advocacia extrajudicial e na quinta-feira um pouquinho desse nosso histórico dos 80 anos de CLT realmente acho que se a gente pudesse estabelecer um norte para toda essa semana de estudos seria o que mais a gente está tendo de novo ou que está vindo de novidade quer seja através dessa reconstrução utilizando-se de tecnologias quer seja propriamente do ramo do direito enfim ou até mesmo hoje até dos caminhos da profissão ou como as profissões vão se desenhar daqui para frente então agradeço muito seja muito bem-vinda sempre a todas e todos uma ótima noite espero encontrá-los aqui numa outra oportunidade muito obrigada viu nós temos apareço sempre eu agradeço muito a sua participação nossa imagina é uma ideia essas trajetórias inspiradoras são muito importantes imagina para eles sempre motivados sim sempre é um profissional de negócios então lá eles podem estar muito bem sempre muito bem se Deus quiser é muito bom para eles Obrigada. 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 Obrigada.